Quem chegou aqui, gente, isso não é eles? Eu tava com saudade, eu tava com saudade de vocês. É, eu fiquei sabendo que o vento de lheadeira é bem forte, por isso que ela tava olhando pra uma puta. A gente já caminhou. O dinheiro já chegou, fazendo uma torta de bis aqui pra nós, novamente. É, quem ganha. Saiu essa torta, acabou em 30 minutos. A gente tá ouvindo a música, todo mundo sentadinho. Bom, gente, eu tô dançando. Cadê a galera que tá dançando? Galera. E aí, eu tô dançando. 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 É o Chippo, é o Chippo, é o Chippo. Ah, é o Chippo muito, a gente tava um dos outros, fizemos um...